A Morte da Luz Deus não rejeita a oração A oração é alimento Nunca abri o surto de reposta Ouviar o sorvimento Basta somente esperar O que Deus te dá a ver Quando Deus tem a oração A Morte da Luz Deus não rejeita a oração A Morte da Luz Deus não rejeita a oração A Morte da Luz Deus não rejeita a oração Deus vai na frente e abre o caminho Quebrando a corrente E a Morte da Luz Deus não rejeita a oração A Morte da Luz Deus não rejeita a oração A Morte da Luz Deus não rejeita a oração Deus não rejeita a oração A Morte da Luz Deus não rejeita a oração A Morte da Luz Deus não rejeita a oração A Morte da Luz Deus não rejeita a oração A Morte da Luz Deus não rejeita a oração A Morte da Luz Deus não rejeita a oração Deus não rejeita a oração Deus não rejeita a oração A Morte da Luz Deus não rejeita a oração a a e e e é é Amém. Amém.